Música Aqui comigo está Tarsísio, que é regente e professor da Fanfarra, 14 de agosto. Tarsísio, bom dia! A gente sabe que teve preparação e hoje é o produto final. Como é que você vê isso? Rapaz, aqui, tipo, os meninos, a gente pegou os meninos no zero mesmo, do zero desde o começo do ano. Viemos trabalhando durante o tempo todo, ensaiando, para chegar hoje, com a ajuda do prefeito, que ele deu o instrumental para todas as bandas. Para chegar agora, a gente fazer um ótimo trabalho e representar a nossa cidade, que é o mais importante. Isso é bom, isso é muito importante. Tarlana, não vou prender muito o Tarsísio, porque o pessoal já vai começar aqui a tocar a Fanfarra, vai voltar a se apresentar novamente. Então, eu volto com você aí, daqui a pouco, eu volto daqui de novo, viu, Tarlana? Valeu, Ender, obrigado pela sua transmissão.